Estamos de volta, são 12 horas e 14 minutinhos, a gente vai lá pra ilha trazer informações de Parintins. Nosso correspondente Tadeu de Souza conta pra gente as últimas ocorrências na cidade. Olá, Tadeu! Márcio Amaral, hoje nós temos dois destaques aqui de Parintins. Mas antes, eu quero apresentar pra você, pra todos os nossos telespectadores, o novo estúdio da Paulino Produções, onde nós gravamos o programa Agora Parintins. Esse estúdio vai ser inaugurado, é da produtora, que é nossa parceira aqui em Parintins, onde nós gravamos, como eu te disse, o programa Agora Parintins. Vamos aos nossos destaques de hoje. Nesta madrugada, este posto de gasolina foi assaltado. Vamos conferir a informação. Três indivíduos, até o momento não identificados pela polícia, assaltaram posto de combustível na zona oeste de Parintins. Os assaltantes ameaçaram um frentista com arma de fogo e levaram do caixa mil e duzentos reais. O fato aconteceu por volta de duas horas da madrugada e o caso está sendo investigado na terceira delegacia interativa de polícia. E o outro destaque de Parintins Amaral foi a Romaria das Águas, que é uma procissão fluvial que antecede a procissão do dia 16 de julho, que encerra a festa da Padroeira. Milhares de fiéis católicos acompanharam a Romaria das Águas, em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins. Embarcações saíram mais cedo do cais do porto e levaram gratuitamente os fiéis para o local de partida, a Boca do Limão. Uma imagem gigante da santa, medindo cerca de 15 metros de altura, navegou pelo rio Amazonas, conduzida em uma balsa acompanhada de dezenas de barcos e lanchas. A capitania dos portos de Parintins deu apoio às embarcações, para garantir segurança. Crianças, jovens e adultos demonstraram fé ao acompanhar a imagem da Virgem do Carmelo. Eram essas as informações aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigada, Tadeu. Tadeu trazendo as últimas notícias. Deixa eu comentar aqui. Tadeu entregou, mas é uma beleza. Você viu, Marcelo Asmar, a tecnologia que está lá no estúdio da TV em Tempo Parintins. Que bacana. Estúdio esse, que é da Paulino Produções, parceira da TV em Tempo de Parintins, que fez um investimento maior para ir ao ar diariamente, depois do agora, o agora Parintins no comando do Tadeu de Souza. Tem uma excelente equipe. Em especial, gostaria de mandar um abraço para o Paulino e para o filho dele, o Lucas Paulino. O Lucas Paulino, que é um grande amigo e que sempre está aqui por Manaus, sempre está em São Paulo, buscando mais conhecimento para colocar isso em prática lá em Parintins. Não apenas com a edição diária, que é o agora Parintins, mas também de outras maneiras. Bacana, gostei de ver o estúdio. Você gostou, Marcinha? Bicho, Amaral, lindo. E o Tadeu já é todo pávulo, né? Aí nesse estúdio aí que ele ficou pávulo, todo impecável ali. Na verdade, eu acho que ele ficou foi mais bonito, viu? O Tadeu de Souza é um caboclo bonito e ficou ainda mais bonito nesse novo estúdio, que leva diariamente informações de Parintins para toda aquela região ali do Baixo Amazonas, onde chega o sinal da TV em Tempo pelo Canal 22. Pois é, show de bola. Ficou um estúdio, um cenário muito legal. E a gente dá parabéns aí para a equipe da produção, do Tadeu, de todo mundo, que sempre deixa a gente atualizado com as notícias lá da ilha, Amaral. Olha, nós vamos continuar falando de interior, porque lá em Vira aconteceu uma situação complicada. Um bebê recém-nascido morreu ontem à noite, antes mesmo de dar entrada na unidade hospitalar do município. O pai da criança, um agricultor por nome Antônio Castro, disse que a mãe do bebê entrou em trabalho de parto, ele ligou para a unidade hospitalar, só que no momento em que ele foi atendido, foi dada a informação de que a ambulância que faria o transporte da grávida ali, que estava em trabalho de parto para a unidade hospitalar, estava quebrada. E que nesse intervalo, quem estava fazendo o transporte de pacientes em estados graves, seria a Kombi, só que ela já estava atendendo a um chamado. O resultado, infelizmente, é que não teve jeito. Uma viatura da polícia militar fez o transporte da mulher em trabalho de parto para a unidade hospitalar, só que antes de chegar ao local, o bebê acabou morrendo. Lamentável essa informação que a gente traz direto de em Vira, interior do estado do Amazonas, região do Rio Juruá. Márcia Lasmar. Maral, são 12 horas e 18 minutos, a gente muda de assunto rapidamente para falar sobre uma força-tarefa que parlamentares fizeram ontem para votar matérias importantes na Assembleia Legislativa do Estado. Entre essas matérias, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016. É o que a gente acompanha agora, coloca na tela. Na última sessão antes do recesso, 19 itens na pauta. Entre eles, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016, objeto de protestos por parte da oposição. Eu acho ruim a Assembleia não acatar nenhuma emenda de deputado, porque a gente perde um pouco o nosso papel, que é de legislar. Eu apresentei 16 emendas para a LDO e eu acho que outros parlamentares também apresentaram algumas emendas, eu acho que tem quase 30 emendas aí que foram encaminhadas, mas até agora a Assembleia não realizou nenhuma audiência pública. Apesar da insatisfação, a LDO foi aprovada com o voto contrário de José Ricardo, do PT, e abstenções de Alessandra Campelo, do PCdoB, e Luiz Castro, do PPS. Para a bancada governista, a matéria foi amplamente discutida nas comissões e as emendas deixadas de fora continham erros técnicos. Foi amplamente discutida e teve o relatório final, deputado adjunto, onde recebeu dezenas de emendas e a maioria com vícios de origem, com vícios que já traziam prerrogativa que é originária do executivo, eles queriam colocar emendas atrapalhando assim, vícios de iniciativa. As discussões ainda trouxeram ao debate a necessidade de um orçamento impositivo para tratar sobre recursos exclusivos no orçamento às emendas parlamentares. Os deputados também aprovaram o trabalho dos bombeiros civis em municípios onde não há guarnição dos bombeiros militares. Eles também vão poder fazer os laudos de vistorias técnicas em casas de show. Pois é, Amaral, a gente traz aí essas informações que você foi lá acolher, né? E me preocupou muito uma observação que foi a ausência de audiências públicas. Você esteve lá, será que isso realmente aconteceu? Porque essas audiências públicas é a participação do povo diretamente nessa votação que é feita por meio indireto, por meio dos nossos representantes, né, Amaral? É o que houve foi um desconsolo total por parte da oposição, isso a gente observou, principalmente porque essas emendas acabaram sendo rejeitadas dentro do projeto final da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas isso ainda vai ser discutido, é o início apenas, né? Foi aprovada a lei, essa lei volta à pauta da Assembleia Legislativa em breve, depois do recesso será discutida, porque o que é a LDO? A LDO é aquilo que norteia todas as atividades orçamentárias do governo do Estado para o ano de 2016. Portanto, cabe ainda muitas discussões, é o momento de fazer ajustes finos. E esses ajustes finos, a gente entende, são fundamentais para a execução daquilo que se espera dentro do orçamento com uma prática de responsabilidade fiscal no próximo ano. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, 12 horas e 21 minutos. Vamos aproveitar, Márcia Lasmar, vamos aproveitar para a gente conversar com a Márcia Siqueira e também conversar sobre música e sobre esse projeto bacana, Márcia. Prazer tê-la com a gente aqui hoje no estúdio. Prazer. Então, amanhã, novamente convidando, a partir das 20 horas do teatro. Já agradecer a equipe, viu? Está ok, no Teatro Manauara. Agradecer aí os... Sem eles, esse espetáculo não teria acontecido, o projeto do CD. Fabrício Nunes na produção, Werner Botelho, dos acessórios, Wilco Cidade, Willis também na maquiagem. Fotos lindas, né? Fotos da Ruth Jucá, que é maravilhosa. Arte do Ricardo Nunes. Enfim, é uma infinidade de pessoas que trabalham com a gente. A gente não consegue fazer nada só, né? Sempre tem que ter uma equipe maravilhosa e eles são fantásticos. Você cantou pra gente Serpente do Rio, né? Isso, Serpente do Rio de Sidney Rezende e Rui Machado. E qual é a música de trabalho que o Eduardo está dizendo aqui pra mim? Que você vai cantar agora? Não, eu vou cantar depois. Agora acho que é Conorim, que também é do Rio de Sidney. Isso, isso. Vamos lá. Pra gente encerrar o programa, Márcia Siqueira fazendo aí essas duas músicas especiais pra você que está em casa acompanhando o programa agora, que volta amanhã, a partir das 10h50. Teatro Manauara, amanhã. Uma boa tarde pra você. Tchau, fica pra Márcia. Tchau, fica pra Márcia Siqueira. Tchau, fica pra Márcia Siqueira. Tchau, fica pra Márcia Siqueira. Amor negro, minha sedução Odara Encho ardente, fogo de vulcão Delírio de uma sensação feliz Sorriso de alegria Na pele a cor da simpatia Pra tumbar o paredão da cor O amor que se vicia Amor negro, minha sedução Odara Encho ardente, fogo de vulcão Delírio de uma sensação feliz Sorriso de alegria Na pele a cor da simpatia Pra tumbar o paredão da cor O amor vem se viciar A pele a cor da simpatia A pele a cor da simpatia A pele a cor da simpatia Obrigado.